E cá estamos mais um dia no servidor full mod do Takstan, mano. Eu tinha postado um vídeo pra vocês aí, jogando aqui nesse mapa. E hoje eu estou aqui novamente, mano. Gostei muito do outro vídeo lá que eu tinha feito. Eu já tô sem a mão no teclado aqui, ó. O boneco tá correndo sozinho. Tá indo direto lá pro objetivo onde eu quero chegar, que é uma base militar. Eu até consigo acessar o mapa aqui, mano, e ver o meu personagem correndo, ó. Eu vou aqui nesse Rustak Militar Base, mano. Vou tentar farmar alguma coisa ali, cara. O servidor agora tá com 40 pessoas, então é bem provável que vai ter algum PVP. Mas primeiramente eu tenho que montar o meu arsenal de armas, né, cara. E vamos lá, cara. O slot aqui do servidor é de 110 pessoas, mano. Quando isso aqui fica lotado, eu acho que rola muito PVP. É que eu tô jogando no horário agora de manhã, então não tem muitas pessoas jogando, cara. O máximo que tem ali no slot é 40. Mas vamos lá, cara. Aqui você já nasce com uma pistolinha. Olha o personagem como que tá. Full do full, velho. Já nasce com uma pistola azul. Detalhes azul, né. E uma roupinha preta com azul também, combinando com a arma. Vamos ali na base. Tô um KM da base. A gente já farma ali, mano. Um loot legal. Ah, já tô vendo, ó. Já tô vendo dois caras lá. Tem muito cara lá, velho, ó. Eu não sei se é cara ou é zumbi aquilo ali, velho. É quatro caras ou é zumbi, mano? Não consegui ver direito. Não sei se é um cara com vários zumbis. Ó, tem um correndo ali, ó. Mais um cara. Ela já tá armada, velho. Ela já tá armada, velho. Nem vou trocar ideia. Olha o coletão aqui, mano. Olha esse colete, velho. Opa, aí sim, ó. Já dá pra gente trocar uns tiros com o cara ali, velho. Já tô full já. Acabei de respawnar. Ó, o cara tá ali, ó. Olha essa mira aqui, mano. O cara tá armado, velho. Toma a cuidar dos caras ali, mano. Ok, ok, ok. Ok, ok. Levei um. Só que tem um pequeno problema. Vou ter que recarregar, mano. Onde você chuta, mano? Tomei um tirão lá da direita. Bom, foi um mod, velho. O cara não vai sair dali agora. Tá se cagando todo ali agora. Morreu. Tem que tomar cuidado com o cara lá do morro, velho. Matei os dois aqui e tem um cara do morro me atirando. O que é que esse cara tinha? Vou pegar só o carregador. O cara tinha uma bala só, velho. Quero pegar o cara do morro agora. Me caçando, ó. Aí, velho. Ela caiu. Ih, o cara acabou de cair, velho. Travou e caiu. Ah, ele voltou ali, ó. Oxe, lagou tudo lá. Na real, ele lagou, velho. Tá bem na negativa, cara. Tá bem na negativa, cara. Deu uma lagada nele bruta ali, mano. E agora, pra onde ele foi? Será que ele desceu? Ele foi pra cá, talvez? Descer aqui não desceu, não. Ele pode ter descido pra base, mano. Ó, o cara tá saindo ali, ó. Tá pesado o maluco, mano. Ó, parou numa moita ali, ó. É, pode ser o cara que a gente tá procurando, viu, mano? Ele pode ter entrado ali, trocado de... De mochila. Pode ser ele. Mano, ele parou numa moita ali, velho. Vou pegar esse cara ali na moita. Correu, correu, correu e parou, velho. Tô achando que caiu a conexão dele, mano. É, caiu a conexão, ó. Eu tô com medo de parar pra mirar e tomar um tiro lá de cima, velho. É, cara, estranho. Um cara correu aqui e sumiu, velho. Ele não passou por baixo do muro ali, ó. Oxe, que doideira. Já dei a volta, já tô aqui. Não tô vendo o cara. Ih, tô ouvindo o tiro lá dentro agora. Ali, ó. Ó, infeliz ali, ó. Só que eu acho que esse aqui acabou de vir do respawn. Ah, lá não, lá. O cara tá pesadinho, velho. Ó, o cara com o loot ali, vagabundo, mano. Vai tomar uma varadinha, quer ver? Cadê ele? O cara tá com o loot ali. O cara que eu tava esperando logar, até agora nada. Já apareceu outro aqui já, mano. Lá vai ele, ó. Já era. Deixa eu farmar ele rapidão e sair daqui. Ó, toda vez que você entrar num local, fecha a porta, mano. Que o risco de você tomar um tiro é pequeno. Ah, tava com uma arminha aqui. Arma que essa daqui, velho. Será que é mais forte que essa minha aqui, mano? Como eu falei pra vocês, eu não sei, velho. Eu só vou acumulando item aqui, ó. Mas vou pegar essa sniper dele aqui, cara. Gostei dela. Então, bora. Já era. Vamos sair dessa área aqui que já... Rolou bastante PVP aqui, mano. Vamos pra outra área militar agora. Já tô full loot já, mano. Aqui, o cara voltando aqui já, ó. O cara tá voltando full nervoso. Ó lá. Eu tenho mais artimanha de... Desviar de bala? Vamos só, bora. Ó, brincando com a cara do perigo. Tô brincando com a cara do perigo. Toma. Que tiro, velho. Que tirão. Brinquei com a cara do perigo e fugi e fiz a boa ainda. Ó, acabou de cair um drop aqui, mano. Meu Deus do céu. Eu já vou ali. Já tô vendo um bicho ali, ó. Que que é aquilo ali, cara? Eu não vou dormir essa noite, mano. Eu tô com outro loot aqui, mano. Que eu tive a infelicidade de morrer por um player, mano. Então, por isso que eu tô totalmente peladinho aqui, cara. Ó o bicho ali, ó. Que que é isso, mano? Vem, vem aqui. Vem aqui que eu vou te prender. Vem. Vem, vem. Fica aí, velho. Que é banileiro. Tá passando o drop. Tem mais, viu? Não vai ser fácil, não, cara. Não vai ser fácil. Cara, é um drop que não tem nada? Eu não entendo isso, velho. É a segunda vez que eu venho no drop... E não tem nada no drop, ó. Me arrisquei à toa, velho. Olha lá, cara. É um urso que fica de pé, velho. É as ideias. Olha o tamanho da mão dele, cara. Tá maluco? Não vou encarar esse bicho aí, não, mano. Não vou encarar esse bicho, cara. Não vou encarar esse bicho. Não vou encarar esse bicho. Então, galera. Obrigado.